No dia 25 de maio, pelas 10 horas, decorreu na Torreira a 2ª Marcha, pelo Coração. A atividade teve a participação de todos os alunos, professores e funcionários da Escola Básica Integrada de Torreira e também esteve aberta a toda a comunidade local. Contou igualmente com a ilustre presença da antiga atleta olímpica, Aurora Cunha. Inserida no projeto, Aprender com o Coração, a realização da marcha teve como objetivo sensibilizar para a importância da atividade física na prevenção das doenças cardiovasculares e da obesidade no sentido de contribuir para um estilo de vida saudável. A coordenadora da marcha refere ao Ribeirinhas que é mesmo assim ser um projeto que a Escola da Torreira tem vindo a desenvolver há dois anos e que denominaram Aprender com o Coração. Esta caminhada surge no sentido de um projeto que a Escola vem a desenvolver há dois anos consecutivos. Esse projeto chama-se Aprender com o Coração. É um projeto que foi elaborado pelo Departamento do Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo e pretende envolver a escola toda, a comunidade escolar também, na defesa da saúde de todos nós. Alertamos para os problemas de saúde do coração, uma vez que é a principal causa de morte e continua a ser ainda a principal causa de morte no nosso país. E tentamos envolver a comunidade em bons hábitos alimentares, na prática do exercício físico, que também é muito importante, uma vez que agora nós temos uma vida muito sedentária e os nossos alunos começam a ter uma vida também muito sedentária, agarrados aos jogos, à Playstation, aos iPads, tudo isso. E nós tentamos envolvê-los nestas caminhadas, a eles, aos pais, a todas as pessoas que queiram aderir. E é nesse sentido que mais uma vez vamos fazer esta caminhada pelo coração. E é assim que é intitulada, é uma marcha pelo coração. O que quer dizer que caminhar faz bem à saúde? O que significa que caminhar faz muito bem à saúde e que devíamos tirar, pelo menos durante as semanas, umas meias horas diárias para caminharmos com ritmo, para tentar comatar o sedentarismo das profissões atuais. Principalmente a população mais jovem, que tem aqueles trabalhos de escritório, de escola, que não envolve tanto esforço físico, exercício físico, e que precisam muito destas caminhadas para equilibrar a saúde e manterem-se ativos e com um bom coração. Joaquim Batista, presidente da Câmara Municipal da Mortosa, refere que esta marcha tem o apoio da Câmara Municipal no sentido de consciencializar os mais jovens para uma vida de hábitos alimentares mais saudáveis. Exatamente, mais uma caminhada, acima de tudo, com o propósito de envolver os mais novos e de os consciencializar para a importância de uma alimentação equilibrada, enfim, de hábitos que sejam, efetivamente, hábitos adequados a uma saúde e que eles próprios sejam exemplos e depois portadores dessa mensagem no contexto das suas famílias. Pessoalmente anda a pé? Pessoalmente anda muito a pé e tem muito gosto disso. A Câmara não apoia esta iniciativa, não é? Naturalmente se associa a esta iniciativa, aliás, a proposta e o desafio colocada para a escola, em boa hora que o fez e a Câmara, dentro daquilo que são as suas possibilidades, tem estado, efetivamente, ao lado da escola na promoção deste evento. A Márcia partiu da Escola de Torreira, em direção ao mar, parando na Praça da Varina para uma aula de ginástica. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri